Eu acho que a gravidez foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Nunca imaginei que eu fosse sentir assim. Acredito que, na verdade, você gerar um serzinho dentro de você é uma sensação maravilhosa. Graças a Deus eu tive uma gestação tranquila, então eu pude equilibrar os três pontos. Eu sempre pratiquei atividade física e na gravidez eu continuei praticando. O meu trabalho é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, tanto dar aula de pilates como trabalhar dentro da academia. Então, esses dois pontos fez com que eu tivesse um equilíbrio emocional muito bom. E eu sempre busquei também o bem-estar, tanto meu quanto meu filho. Mãe é uma missão de muita responsabilidade, muita dedicação, muita atenção. E acredito que a mãe tem que ensinar seus filhos, através de exemplos, as lições e os valores da vida. Minha mãe é uma heroína. Eu vejo minha mãe como uma mulher muito forte, muito guerreira, trabalhadora. E eu quero seguir esses bons exemplos dela para o Théo. Acredito que vai ser uma experiência incrível, de grande transformação e amadurecimento. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.